Muitos cursos voltados para o esporte vão acontecer no quarto Conquista Fitness. Quem conversou com o organizador do evento foi a repórter Camila Moraes. Mais um ano do congresso Conquista Fitness e quem vai conversar conosco é o organizador do evento, Fábio Grise. Quarta edição, muita novidade aí pra gente? Esse ano a gente extrai várias novidades, né? Entre elas o local, nos outros anos era no centro de convenções, depois desse ano a gente tá trazendo pra cá, pra Fainó, então uma grande novidade é a mudança do local e outros grandes eventos paralelos ao congresso. Então vai ter uma corrida de rua, a gente fechou uma parceria com a Traio, então a gente vai correr pelas principais ruas da cidade, corridas de 5, 10 quilômetros, e arena MMA, desfile, moda fitness e muitas outras novidades na feira, com mais stands, com mais opções pra vir aqui comprar, olhar e atualizar. Tudo isso em três dias de evento? Isso, em três dias, de 16 a 18 de maio, né, aqui na Fainó, vai estar acontecendo o congresso. E as inscrições, né, quem quiser participar, o que é que deve fazer? Sim, as inscrições pelo site, né, é só acessar www.conquistafitness.com.br, tem tudo lá seguindo certinho o roteiro de curso, são 23 cursos esse ano, quem quiser se inscrever pra o garoto e garoto Conquista Fitness, pra corrida de rua, então é só pelo site, já tem todas as inscrições, tem descontos pra estudantes, então tá uma forma bem fácil de fazer inscrição. Muito obrigada, então, pelas informações, lembrando que o evento acontece entre os dias 16 e 18 de maio. Camila Moraes, para o ESB Notícias. Nessa semana de comemoração do Dia das Mães, o ESB Notícias vai contar histórias de maternidade. Começamos com a experiência de uma mãe de primeira viagem, que está descobrindo os desafios e a beleza da maternidade. O significado do Dia das Mães deste ano tem um sentimento maior para a Lina Mara. Muito, muito importante, né, eu sempre fui filha e agora pela primeira vez mãe, então vai ser maravilhoso o Dia das Mães. Guilherme tem apenas seis meses. O xodô da casa vinha sendo planejado há um ano, mas Lina não conseguiu engravidar. O projeto de ser mãe foi adiado. Até que no exame, ela descobriu que esperava um bebê. Quando eu esqueci, quando eu desistia, ele veio, né, até surpresa, foi bem surpresa para todo mundo, mas foi muito bem recebido. Foi uma alegria imensa, imensa. No primeiro momento, depois que o garotão nasceu, foi um susto. A rotina da casa foi toda modificada em função de Guilherme. As responsabilidades, o trabalho, né, a vida, o foco muda completamente. O foco agora é ele. Tudo em primeiro lugar, ele é prioridade, né? Então, assim, se está bom para ele, está bom para nós. Guilherme é um garoto saudável e cheio de energia. Ele não para um segundo. Até para trocar roupa, ele fica se mexendo. A experiência de ser mãe, segundo ela, é muito trabalhosa. Mas vale a pena. A experiência é maravilhosa. É uma coisa que a gente nunca imagina. Por mais que a gente pense que eu quero um filho, a gente nunca tem a dimensão de como é ter um filho. Mas é muito, muito boa. A melhor experiência na vida. Voltar ao trabalho foi o momento mais difícil. O coração sempre fica apertado. Mesmo assim, ela pensa em ter outro bebê. Com certeza. Graças a Deus, minha gravidez foi uma bênção. Ele também é muito bom. Então, eu quero outro, sim. Daqui uns quatro anos. Três para quatro anos. E a gente se despede por aqui. Você fica agora com o TV Notícias e depois com o Esporte UESB. Uma ótima noite e até amanhã. E a gente se despede por aqui. E a gente se despede por aqui.